Tá muito igual o GTR Nossa senhora, velho Tá ligado que eu vendi o Jetta, né? Vendeu? Comprei o GTR Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Dan Brasil, tetraplético mais sexy do Brasil Ficou meio repetido Mas enfim, estamos aqui no nosso Jetta TSI Ou Santana, para os mais íntimos Aqui está a nossa pilota reserva Já que o Japa perdeu todas na corrida Eu contratei outra pessoa para poder correr com o carro Não, pera, eu perdi o que? É, que não saiu o vídeo hoje Ah, tá Eu não vou que aguentar Estamos a mordo, rapaziada De um Jetta TSI, estágio 3, turbina Antiga Biagio 300, agora é Autoavionics Quem quiser, tem desconto, é só ir lá no Instagram dele Está aparecendo aí Aí rapaziada, a gente está com o carro aqui Eu vou mostrar ainda para vocês A gente fez o mapa do carro O Samy que fez, da DWR A gente fez em parceria com a Race Performance E mano, o carro ficou muito forte O carro antigamente Então só para vocês entenderem Dava 283 cavalos de roda E finalizou no pico, né? Aí o carro caía muito em alta Caía para 240 e pouquinho Agora, com o mapa que a gente fez lá na Race Performance Com o Samy O carro subiu para 307 cavalos de roda E de pico final De pico final não, né? De final está dando 292 Agora a gente está no mapa pódio E aí, quando você, por exemplo Que aí que entra o assunto principal do vídeo, né? Como que você faz para colocar fogo no escapamento do carro É... Tem dois métodos, né? Que, pelo menos que eu sei Um, você faz... Será que zoou já alguma coisa? Não, né? Nossa, o carro... Não, mas está preto o canal É, deu uma climadinha, né bicho? Quem assistiu esse vídeo aí Vai assistir até o final Mas vai ser da hora É, você pode colocar vela no escapamento Que é a maioria que os rondeiros fazem, por exemplo Ou você pode ir no acerto, né? Aí do acerto do carro ele vai sair Tem muito carro que solta backfire Se liga como que é E aí, rapaziada É isso que acontece O Sammy fez um acerto Para sair o backfire do carro É... Antes ele dava um solo pelo pops, né? Dava aquele... Aí dava explosão Agora saem os flames mesmo Que era o que eu queria Está muito igual ao GTR Vocês vão assistir nesse vídeo O carro está soltando, mano Muito fogo A gente gravou em câmera lenta Gravou passando rápido Gravou de tudo É... Então, só assistir o vídeo até o final Se você quiser aprender Ou ver se no seu carro Dá para sair fogo Não dá para sair fogo Vai nesse Instagram que está aparecendo Aqui e fala Olha, vim no vídeo do Dami Que ele conseguiu fazer o carro dele soltar fogo Quero que o meu carro também solte fogo Como que eu faço? O Sammy é monstro Ele vai fazer o seu carro soltar fogo Fechou? Agora vamos parar de enrolação Muito obrigado Race Performance Mais uma vez O Instagram deles está aparecendo aqui de novo Porque os caras são muito bons E lembrando, rapaz A verdade, mano A gente soltou um vídeo já Quando eu mudei o escapamento do carro Eu fui lá na FBO Que estava até na minha camiseta aqui Quem quiser também escapamento Tem 10% de desconto Para o carro sair fogo Tente te fazer os dois, tá? Você tem que fazer um Puta de um escape bom E também fazer um mapa bom Eu fiz os dois e deu certo Eu sempre quis Que o carro soltasse flames mesmo Não um backfire Eu queria os flames Eita, pô Que subida, Bianca É tipo o Honda Na subida não vai, caralho Manco Meu pai, aquele quando E aí, enfim Conseguimos, rapaziada O carro está muito divertido Peço para todo mundo se inscrever também no canal Agora Bora para dentro do carro Vamos dar um rolê Porque o carro soltou fogo demais E é isso Bora Rapaziada Agora eu vou gravar para vocês Só o backfire do carro Vamos fazer de segunda Vamos ver se vai fazer Pre-choose backfire Vamos ver se vai fazer Agora foi Caralho Isso é louco Agora tem que fazer essa porra Tá ligado que eu vendi o Jetta, né? Vendeu? Comprei o GTR É o Godzilla É o Jettazilla esse daí Tá boa Nossa senhora, velho Caralho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.